Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos catiléia, temos também celogine, pandurata e muito mais. Se possível, gente, deixa um like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal. Quando for no final, compartilhe com seus amigos. Você adquire essas Orquídeas por esse WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela. Pode adquirir também pelo Mercado Livre, o link fica aqui na descrição para você. Muito obrigado desde já e vamos lá conhecer as belezuras de hoje. Bom, só lembrando que chegaram mais dessas Laelhas purpuratas, gente. Plantas enormes, bem tolceira, né? Muita gente vendendo essas Orquídeas de R$ 80,00, gente. Plantas que têm espatas, né? Todas apresentadas com flores em lives no Facebook, foram todas vendidas. Por quê? Vem só floração top, gente. Ela tem vários cruzamentos, né? Tem a Cárnia, tem a Vercauseri, tem vários cruzamentos mesmo dessa Orquídea aqui. E sai só flores maravilhosas. Sabe quanto você paga nessa Orquídea? Somente R$ 55,00 pelo WhatsApp. Eu tenho ela também lá no Mercado Livre. Vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. E para você que gosta de Orquídea de qualidade, chegaram mais, gente. BLC Chialin New City. Planta maravilhosa, de uma floração incrível. Olha que vegetal saudável, tá? A Chialin New City tem essa floração incrível. Ela é grande, vermelha e perfumada, gente. Um perfume maravilhoso. Quando você entra numa Orquidade, você já sabe que tem flor da Chialin aberta quando ela está aberta, né? Essa manchinha aqui, gente, algumas Orquídea acontecem por quê? Ela vem viajando, né? Assim, no carro e vai balançando. E se encostar uma folha na outra, queima. Isso aqui é queimadura, né? Queimadura, sim, de passar uma na outra, tá? Portanto, se você receber uma planta assim com isso, veja que é normal. BLC Chialin New City. Você paga apenas R$64,90 pelo WhatsApp. O melhor preço da internet. E ainda temos Robert Stratt Carmela. Preço promocional. Ela está com pequenas avarias, tá, gente? R$39,90. Ela tem essa floração incrível. Você não pode perder. Para você que gosta de Orquídea diferente, né? Importada. Que tem uma floração diferente. Eu tenho essa daqui. É a RBY Cooper Queen. Essa daqui já está vindo. Tem uma brotação nova, gente. Essas brotações novas que estão vindo, quase todas estão vindo floração. A Cooper Queen tem essa floração incrível. Garanta já a sua por apenas R$60,00 pelo WhatsApp. Eu tenho ela no Mercado Livre também, tá? O link está aqui na descrição para você. E para quem me pediu mais a Celogene Pandurata. Gente, essa planta é um sucesso de vendas. Sempre que vem esgota rapidinho. Chegaram mais duas caixas hoje. Se você interessou, garanta já. Celogene Pandurata. Essa esverdeada maravilhosa. Essa orquídea, gente, está em média R$70,00, R$80,00. Aqui você paga apenas R$35,00 nessa planta, tá? Interessou? Garanta já pelo WhatsApp. E por último, essa orquídea também que é incrível. É um cruzamento de X-Bractensis com X-Limigain. Olha só, gente. Todas já estão vindo florações, tá? Ela floresce assim, olha o botão aqui. E essa orquídea só está saindo floração top. O cruzamento da X-Limigain com X-Bractensis é essa daí. E essa planta está saindo por apenas R$60,00. Sabendo que essa orquídea tem um valor muito elevado. Você paga apenas R$60,00 pelo WhatsApp. Interessou? Corre e garanta já o seu pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre. O link está aqui na descrição para você. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva, gente, aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.